Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Eu não gostei, cara. Eu tenho o direito de não gostar? Pô, como é que você não gostou desse jogo aí? Ah, mas você não vai comprar? Ué, como é que você não vai pagar 400 reais num jogo? Bora lá, DecruMotorFest. Vamos começar aqui. Brabo. De RX-7. Fazendo drift em Tóquio. Tóquio não. Como é que é o nome desse lugar aqui? Ih, velho, eu esqueci. Pera aí. Ah, não. Já está ativado aqui o freio. Vamos ver como é que é a física do drift aqui. Já começar com esse drift aqui. Meu Deus, eu sou péssimo fazendo drift. Ah, o drift aqui é mais intuitivo do que no Ambald, hein? É mais intuitivo e bem mais fácil de fazer. É uma pegada bem mais arcade, né? Do que o... Ele está indo para o lado arcade. Enquanto o Forza vai para o lado Sinkade, né? Qual que vocês preferem? Um lado arcade? Ou um lado mais Sinkade do jogo? Um jogo mais casual ou uma pegada mais... Ó, objetivo. Estamos dentro da playlist aqui do... Como é que é o nome, gente? É do Japão. É uma playlist do Japão. Só carro do Japão. É uma... Uma... Uma física... Né? Legal. Legal. O que é que vocês estão achando do gráfico do jogo? Tá bem... É... É... Grid Legends, né? Legal, legal. Ela... Ah... Ah... Me lembrou muito o Alpha... O Alpha do... Como é que é o nome? Ah... Ah, não. É bem Bruno. Não vamos comparar o jogo com o Forza, né? Apesar que todo mundo tá falando que é uma cópia do Forza. Como é que eu não... Não vamos comparar com o Forza? Se todo mundo fala que é uma cópia. Uai... Pelo amor de Deus, assim. Mas... Se for uma cópia, tá longe. Olha o Braba aí, Zé. Olha o Braba aí, ó. A rodeira. Pega a visão. Pega. The Pack. Ó... Ó o Braia. Meu, deu mal o que deu pra... Opa, não vou falar nada não. Bora. Bora lá. Cadê o... Cadê... Vai começar agora? O controle fica vibrando nesse momento, ó. Ele fica vibrando o controle que é muito bom. Aí quando o carro começa a andar o controle... Para de vibrar. Poder cru. Aí não, né? Uma coisa que eu gosto muito... É... Eu não sei se é válido a gente comparar com outros jogos, né? Não sei se é válido a gente comparar com outros jogos. Mas uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, no... No Forza... É que quando o motor chega na... No... O motor chega no momento de... De troca de marcha... É... O controle começa a fazer uma... Uma vibração. Porque é normal nos carros. Nos carros é normal. Quando você está acelerando o carro. E quando ele chega ali no... Na rotação máxima ali... O motor começa... Você sente a vibração, né? Do motor. Melhor jogo de corrida? Sem dúvida nenhuma. Acabou. Acabou para a concorrência. Black Panther... O sonho do Black Panther... Do Black Panther se realizou. Melhor do que Forza. Melhor do que Forza. Todo mundo vai... Vai comprar o... O Decru no lugar do Motor Sport. Bora. Menos eu. Eu... Se me der de graça... Eu jogo. Faço a série. Agora se... Eu não compro não. O menino da... O teu menino da Global Cars lá... Eu vou te dar o Decru. Peraí. Peraí. Meu filho. Está chegando o Motor Sport novo aí. Não inventa moda não. Chegando o Motor Sport novo aí... É... Quanto? 500 reais? 400 reais? Porque assim... Eu sei que os caras não vão jogar. Aí. Os caras estão me chamando de hater. Os caras não vão jogar. Eu sei que vocês não vão jogar. Moço. Eu estou testando... Eu estou sendo hater, gente? Eu estou sendo hater? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. O jogo é muito bom. O jogo é bom. Vou ficar a live inteirinha. O jogo é bom. É bom. Como é que é? O pai é o Forza. E o Need for Speed é... É a mãe. Nasceu o Decru? É. É legal. É legal. Mas é legal. O jogo é legal sim. Mas tipo assim... Cara, é... O preço que eles estão pedindo... Não sei se vale não, tá? Eles estão pedindo um preço de jogo de nova geração. E o Decru não é de nova geração. Tá pedindo um preço alto, cara. Sem mencionar que o gráfico dele... Abre o... Abre o vídeo que eu fiz lá do... Do test drive. No alfa. Tá? Que nem a versão final gráfica dele. E compara com o gráfico desse jogo aqui. Pô. Né? Não é de nova geração o game. Mas assim... O que me chamou muita atenção nesse jogo aqui... Foi os carros. Maravilhoso. Bernardes, muito obrigado aí pelo Prime. Viu, meu querido? Tamo junto. Deus abençoe, viu? Obrigado pela força. Eu não caio da cama, não. Esse aqui é o... Decru Motorfest. É um novo jogo aí lançado pela Ubisoft. Que pra galera do Playstation que não tem um Forza... Vai achar maravilhoso isso aqui. Eu conheço a comunidade do nosso canal. E eu sei que o pessoal não vai comprar esse jogo. E se comprar um ou outro, vai jogar um pouquinho e não vai querer jogar mais. Então eu já tô... Eu já tô calejado. Eu já tô calejado. Need for Speed. Todo mundo falou que era maravilhoso e ia comprar. E não comprou. E esse jogo aqui, todo mundo tá falando que é bonito e legal. Aí depois que eu compro o jogo, ninguém compra. Eu me lasco. Né? Quatrocentos reais esse jogo? Ai, ai. Forza é melhor. Não, gente. Olha, eu acho assim... Ah, não. Os caras é foda, cara. Ai, garoto. Vixe Maria, olha. Eu acho assim, o pessoal fala... Ah, mas você não pode comparar com Forza, não sei o que. É totalmente diferente. Gente, eu acho que a comparação que as pessoas fazem é natural. A comparação é natural. Lançou o Motor Esporte, vai comparar com o Gran Turismo. Lançou... Qualquer jogo de corrida de mundo aberto, vai comparar com Forza. Isso é fato. Não tem como. Eu acho que o que me deixou mais curioso aqui nesse game... Que me deixou mais assim... Nossa, que legal essas coisas. Foi o... Isso aqui é uma fábrica da Porsche? O que será que quer dizer essa temática de corrida? Ah, não é só a física que segura o pessoal no Forza, não. Na minha opinião. Não é só a física, não. Acho que... Cara, o pessoal que trabalha no Forza ali, eles manjam, velho. Esse cara entende muito. E o suporte que o Motor Esporte dá também é muito bom. É... A ideia daquele pessoal lá que era dono do Gotham Racing foi muito braba. Não, o que me chamou mais atenção nesse game aqui foi o... A lista de carros. Tem uns carros muito, assim... É... É da hora, tal. Mas quando você vai pegar pra andar, você... Tipo assim... É... A única diferença que você percebe de um carro pro outro... É a velocidade. A velocidade, assim. E o único feedback que eu tenho do carro aqui na hora que eu ando... É na hora que ele pula... E na hora que eu troco a marcha. Ou na hora que ele escorrega também. Ele faz esse driftzinho. Mas andando em linha reta aqui, ó... O carro tá flutuando. Mas é... O jogo é legal. Ele tem a proposta dele. Vou ter que passar um pano agora. O jogo é legal. Pode pagar 400 reais aí. Se tá cheio da grana... Pode pagar. Eu... É... Nossa, aí fica brabo o game, hein? Mas, assim... Eu até esqueci o que eu tava querendo dizer. Mas o jogo é... Eu acho que... Olha, eu tipo assim... Quando eu tinha uma... Eu lembrei. Quando eu tinha uma mentalidade de... Tipo assim... É... Quando eu não tinha essa comunidade do Horizon... Isso da gente querer configurar os carros e fazer corridas... Eu... Qualquer jogo eu jogava, mano. Eu era muito assim... Qualquer jogo eu jogava Need for Speed. Depois jogava Test Drive. Grid. E testava tudo. Jogava tudo e tal. Mas hoje eu não sei o que foi, cara. Depois de 2012 pra cá. Quando eu comecei a jogar a franquia do Forza. Eu fiquei chato com o jogo de corrida. Oh, cara. Vamos passar aqui, ó. O cara já tava grudado ali. Eu tô olhando o chat aqui. Boa, boa, Porschezinho. Da hora essa corrida da Porsche, hein? Eu acho que o fã de corrida, o que tá chamando a atenção da galera, é esses carros que tem aqui. Olha, a gente... O que me chamou a atenção no jogo foi isso aqui, ó. O catálogo de carros que tem aqui, tá? Tem muito carro legal, velho. Tem muito carro legal nesse jogo. Impressionante. Tem mais carros legais do que... Não. Não tem a quantidade que tem. Ah, não tem como não comparar, né? Não tem a quantidade que tem, por exemplo, no Forza. Mas tem muito carro legal, tá? Que nem essas edição especial aqui, ó. Eu acho muito legal isso. E tem as edições normais. Eles falam que tem duzentos e tantos carros, né? É duzentos e poucos carros. Mas a gente tem, por exemplo, esse carro aqui, ele é esse, né? Então conta. Então tem que levar em consideração isso. Tem muito carro de categorias especiais aqui. Essa categoria não tem lá no Forza, né? Tem uns aviãozinhos aqui. Tem pouco avião. Eu vi que eles não deram muita ênfase, não. Olha esse Bentley aqui, que da hora, cara. Olha esse carro aqui, que doido. Esse aqui é bonitão, né? Muito louco esse carro, velho. 2020. Nós temos aqui essa BMW. Essa aqui é louca, tá? Essa BMW aqui é louca. Essa aqui é normal. Essa aqui também nós temos. Essa aqui tem no Forza Motor Sport 4. Acho que é o 4 ou... Não. Motor Sport 5 tem essa BMW aqui. Essa aqui tem no Forza, né? M5, né? Essa aqui é o modelo dela. A M6 tem no Motor Sport, né? Da hora esses carros aí. M8. M8 de polícia, bonita. Nossa, olha essa aqui, louca. Essa é louca. Tem várias exceções, tá vendo? Dela. Várias. Essa aqui, ela ali é do Decru 2. Essa aqui é a Z4. Z4 diferenciada. Outra Z4. 30... 50 mil Z4. 50 mil Z4 é que as motos. Eu não sou muito fã de moto, não. Mas pra quem gosta, olha que bonita. Bonito, né? Eu acho muito bonito. Olha, esse aqui é o carro que eu queria testar. Aqui tem um... Tem dois tipos de dinheiro, né? Tem um dinheiro chamado CC. CC. E... Nossa, esse carro custa 2 milhões. Eu queria testar esse carro aqui. Não tem como fazer test drive, né? Queria testar ele. Olha esse aqui. Que louco. Esse aqui a gente tem... A gente tem um Bugatti, que é uma versão de corrida, né? Tem um da polícia. Aquele que bateu o recorde, né? De velocidade. Eu não tô te falando. Tem muito carro louco nesse jogo. Olha esse aqui. Aí começa aqui três versões. Olha esse aqui. Tem essa versão aqui. Essa aqui é do jogo, né? Olha esse aqui. Que doido. Esse aqui também, né? Esse modelo aqui, ele é uma homenagem a esse aqui, não é? Eu acho que é assim. Mais um Bugatti aqui. Veiron. É Veiron, né? Olha aqui. Esse aqui também, com aerofoil. Tem muito carro legal. Esse aqui é Chevrolet Cadillac. Olha. Olha esse Cadillac. Que estranho, né? Ó. Olha esse. Que doido, hein? Esse aqui, off-road. Esse. Tem uns antiguinhos. Esse aqui é Chevrolet. Vamos ver quantos carros tem da Chevrolet aqui. Olha esse. Que doido. Esse aqui é off-road. Todo... Temos esse aqui. Camargo. Esse Camargo é bonito. Horizon 1, né? É o que eu digo. Aqui tem uns carros diferentes. Que é o gatilho pra chamar o cara a comprar outro jogo. O gatilho é esse aqui, ó. Você tá vendo que tem mais opções de carros aqui diferentes. É isso que chama a atenção do cara pra comprar o jogo. Mas na hora de andar com o carro, você parece que não sente a característica do carro. Você não... Nossa, olha que coisa mais linda esse design com esse aerofólio lindíssimo, cara. Peso do carro, você entendeu? Você não... É por isso que eu acho que os jogos tem que vir... Os jogos de mundo aberto hoje tem que vir, na minha opinião, no meu ponto de vista... Olha que bonitão. Tem que vir indo mais pro lado Simcade do que do lado Arcade. Porque só de... Ah, eu tô andando aqui com Corvette. Pô, parece que você tá andando com uma bolha de Corvette. Com uma física diferente, sabe? Não é aquela aerofólio alicidão. Olha aqui esse aqui que massa. É isso aqui que chama a atenção dos caras. Que vai fazer os caras querem comprar o jogo. É isso aqui, ó. Olha aqui, véi. Esse aqui... Olha esse carro aqui nesse jogo aqui. Eu não sei como que eles conseguem, né? Porque o Forza não consegue trazer. É porque o Forza também depende muito do Forza Motorsport, né? Aqui, é por isso que eu falo. A vantagem desse jogo aqui é que a física dele é sem compromisso com a vida real. A física dele não tem compromisso nenhum. E pra um carro desse aqui ir lá pro Forza, Rorais, ele tem que passar pelo Motorsport. Olha que doideira. Aqui tem carro pra todo mundo. Esse aqui mesmo. Esse aqui é carro... A maioria aqui é do próprio jogo, né? Criado pelos próprios desenvolvedores. Que eu nunca vi. Esse aqui deve ter na vida real. A gente tem esse carro. Esse aqui não tem no Forza não, né? Eu acho que... Olha que bonitão, velho. Que ficou isso aqui, hein? Parece aqueles carros de exposição. Olha aqui que bonito. Olha esse outro aqui, ó. Que louco. Eu acho... Esses aqui eu não sou muito fã. Esses aqui são os protótipos, né? Olha que legal esse. Isso aqui chama muita atenção. Mas na hora que você... Olha esse carro, cara. É um carro... Que que é isso? Um caça-fantasma? Olha esse outro. Que marca é essa, cara? Eu nunca vi essa marca. Olha que bonito, cara. Um carro desse aqui tem que passar no motor esporte antes de chegar no jogo. Esse carro aqui deve ser algum protótipo feito pela desenvolvedora, talvez. Não sei. Olha esse. Barquinho tem pouco barco, hein? Um Delorean, né? Um DMC. E aquela marca ali, ó. Ah, tá o Delorean ali também. Olha esse aqui. Um Delorean Monster Truck, cara. Que doideira. Só que, cara, a identidade mesmo do carro, assim, eu não reconheço. E esse, não. Eu acho que o Forza não é só questão... Olha que coisa linda esse carro aqui. Nossa, eles deixaram os carros grandão, assim. É muito massa. Olha esse aqui, que louco. Esse aqui tá dizendo que eu tenho. Bonito esse carro. Esses aqui são os modelos que a gente tem. Esse aqui não tem no Forza, não. Esse modelo. Olha esse que massa, cara. Esse aqui existe, mano. Caraca, nunca vi esse carro. Eu acho que com os modelos aqui, os desenvolvedores aqui devem fazer, né? Olha esse, cara. Nossa, que doido, mano. Deve ter umas corridas loucas aqui, hein? Olha esse, que legal. A Dodge aqui, não. Tem muito carro da Dodge, hein? Olha esse. Olha esse, que massa. Bonitão. Ficou bonito. Mas o do Need for Speed Unbound é mais bonito ainda. Lá tem um modelo desse. Nossa, esse aqui tá lindo, cara. Nossa, esse aqui tá muito bonito. Eu gosto de carro estranho. É o que me chamou a atenção, velho. Esses carros assim, eles falam, nossa, eu quero esse jogo demais. Mas na hora que você vai andar com os carros, mano, a única diferença que eu senti dos carros aqui é a velocidade de um pro outro. Mas as motos aqui, Ducati, pra quem gosta de moto aí, ó. Uma marca Ducati aí. Avião. O que que é isso aqui? Que marca é essa? Nunca vi essa marca na minha vida. É uma marca americana. Deve ser uma categoria de corrida aí. Ferrari. Vamos ver as ferras. Vamos ver as ferras. Beleza. Olha essa aqui, de corrida, hein? Essa aqui também é de corrida. Hum... 512. Aí, vou... Aqui não vai dar 500 km por hora, né? Nossa, olha essa, velho. Olha aqui... É, mano, eu acho que... É inevitável a comparação do pessoal com o Forza, né? A Ferrari não tem muita opção, não, ó. Mas eu acho que é uma questão do orçamento. É caro fazer um Forza daquele lá. É caro fazer um Forza daquele lá, viu? Muito caro. Tecnologia de ray tracing aí e tal. Nem o alfa do test drive tá tendo. Eles vão ter que lançar o jogo pro ano que vem. Por causa do nível de complexidade. E se brincar, não vai ficar igual, né? Mas... Olha, é questão de ponto de vista. Se não fosse o suporte do... Do... Do motor esporte da... Da Turn 10... É... Forza Horizon... Ixi, ia ser mais um jogo normalzinho aí. Com a física... De qualquer jeito. É... Não tem nem como. Nossa, olha isso. Que doido. Caraca. É por isso que o... O Mike Brown, por exemplo... O ex-diretor criativo... Saiu da Playground Games... O pessoal falou... Ih, você vai fazer um jogo de corrida? Ele... Não, não vou fazer não. Vou fazer um jogo de mundo aberto... Mas não necessariamente de corrida. Porque se o Forza Motor Esporte... Não fornecer a física... Não adianta. E eu não sei como é que o pessoal... Não consegue copiar essa física do Motor Esporte, velho. Não consegue. É... Joga um Forza... Tipo assim... Quem não joga Forza Motor Esporte... Forza Horizon... Por favor, né? Não dê a opinião. Mas quem joga sabe, mano. Quem joga sabe. Nossa, olha esse aqui, velho. Olha esse carro. Se tivesse não Forza um carro desse aqui, ó. Uau. É o que vai fazer... Olha esse aqui que lindo. É o que vai fazer muita gente comprar esse jogo aqui, ó. É o que vai... Pra quem assiste conteúdo do YouTube é massa. Eu não manjo dessas questões. A GTR tem pouco, hein. Esse modelo aqui é de corrida. Nissan tem pouco, hein. Olha esse barquinho. Olha o Hammer. Olha esse. Eu não manjo nada dessa questão de programação de jogo. Não manjo dessas coisas aí, não. Mas o... A física que o Horizon pega do Motor Esporte... Nossa, segura demais o jogo. E o feedback no controle. Você tem toda a sensação do carro. E os caras não conseguiram trazer isso aqui pra esse jogo. Eu não sei. Eu só sei que... Que... Olha tanto do mesmo carro. Meu Deus. Será que o pessoal vai querer andar com esse tanto de carro? Mas tem muito carro legal aqui, hein, velho. Eu não sei. Eu não sei. Essa questão de motor gráfico. Eu não manjo nada, mano. Mas o... Eu acho que o Decru... O Decru não. Olha esse que lindo. Esse design. O Test Drive vai chegar com a física bacana. Porque ele... O Test Drive... A base dele é do WRC. Que é uma física de simulador. Então, eu acho que vai ser interessante. Monster Truck eu não sou muito fã, não. Jeep. Mano, tem carro, hein. Tem carro, Decru. Tem carro, Decru. Carro e moto. Essas motos aqui parece que é tudo igual, hein. Deixa eu ver. Ah, tem uma diferençazinha. Que marca é essa? Kawasaki. Não sou muito fã dessa marca aqui, não. Tem... Ah, essa aqui é bonita, ó. Mas essa é bonita. Aquela ali, mordia a língua. Koenig Zeg. CCGT. Brabíssimo de manobra. CCR. Olha. É o Gemera. É o Gemera. Descão. Uhum. As motinhas da KTM. KTM Racing. Bacana. Não sou muito fã de moto, não, hein. Sou muito fã de moto, não. Motinha da Red Bull. Olha essa. Essa aqui é aquelas que participam de... De corrida, né. Acho que é com... Uma categoria diferente. Bonito, hein. Bonito, bonito. Lamborghini. 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 Menino que tanto de carro é esse, gente. Meu amigo. Olha essa. Olha essa aqui. Huracan. Huracan de corrida. Boa. Cara, como é que funciona que serão as categorias, né, de corrida? Olha a mais louca aqui, ó. Uau. Uhum. Olha essa aqui. Caraca. Purão. Essas aqui nós temos no jogo. Essas aqui também nós temos, né. Land Rover. Lotus. A gente tem, né. Evija. Essa aqui não tem, não. Essa aqui tem. Essa aqui parece que é a mesma coisa, só customizada pelo jogo, né. Olha essa aqui tem no Forza, só que o aerofólio dessa aqui tá mais discreto. No Forza Motorsport. Olha essa aqui tem também. Essa aqui não tem também lá. Legal. Esse carro aqui customizado. Nossa, ele tá com body kit. Ficou quase uma Z4, hein. Tem carro de elemãs? Eu acho que não. Tem muito carro legal. Tem muito carro legal. Só que... Eu não consigo, cara. A física desse jogo é boazinha. É boazinha, né. É boa. Olha esse RX-8. Caraca. É uma física boa. Mas... Eu... Eu esperava um pouco mais. Eu esperava um pouco mais. DTM. Olha aqui. Uma Mercedes da DTM também. Tem a BMW, né. Eu acho que essa aqui é a DTM também, ó. DTM. Olha aqui. Olha só, velho. Mano, como é que eles fazem divisão aqui de categorias pra corrida online? Será? Como é que eles fazem? Porque, velho... Tem uma farofa de carro aqui. Tem uma far... Olha, esse aqui... Ah, tem a... Essa aqui é a Mercedes normal, né. A gente tem... Olha, esse aqui tem no Horizon. Esse aqui não tem. Olha essa aqui. Que louca. Ah, é McLaren, né. Mini. Os carros aqui é por... Aquele nível ali, 600. Nível de desempenho, 600 barra 880. Não tem classe A, classe B, não, aqui. É nível de números. Olha esse que bonitão. Sério? Você pega um carro no online lá e eles... Quando entra no online, qualquer categoria fica com o mesmo desempenho? Ah, é por isso que eu não senti muita diferença quando eu peguei um carro e troquei pra outro carro. A única diferença que eu percebi aqui na física mesmo, foi a velocidade. O quão aquele carro é mais rápido do que o outro. Só a questão de velocidade. Agora, o feeling do carro eu não senti, não. Hater. Mas, gente, eu tô sendo sincero. Eu posso ser sincero? Eu tenho que... É por... Porque agora, quem não tá nem aí... Quem não tá nem aí... Tipo assim, ah, eu quero andar com o carro... Mas... Olha que lindo esse carro, mano. Olha esse aqui que bonitão. Ah, eu quero andar com o carro e eu não tô nem aí... Que o carro... Que o Muscle Car é a mesma coisa de um esportivo, tá? Eu não quero... Então, é... Pode pegar o jogo aí, filho. Testar o carro. Agora, se você quer sentir pelo menos 0,1% do que o carro é a sensação dele... Ah, e aqui não tem isso, não. Olha... Ah... Ué, aqui tem outra... Ué, é aquela outra Nissan que a gente tava vendo lá em cima. Que tinha um GTR... Ué, aqui já tem outro. Ah, é porque aqui é Nismo. Ah! 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 Então, quando você entra no modo online... O... O... Se eu entrar com o Fusca... Esse cara entrar com esse GTR aqui... É... Vira a mesma coisa? Ah! Esse aqui é Nissan. O outro Laira Nismo. Olha esse aqui. Caraca! Mano... Olha o carro do Brian ali. Doido! Olha o Monster. Ah, o pessoal aqui gosta de Monster Truck, hein? Esse design aqui tá mais... Nossa, que legal. É isso aqui que vai... O cara vai falar... Pô, vou querer comprar hoje. Olha o Pagani. Pagani. Ah! Olha esse. Que lindo. Ah! Ah! Pô, muito carro legal. Assim, eu acho que muita gente vai gostar. Principalmente o pessoal que não tem muito compromisso com física. Que gosta de testar vários jogos de corrida diferentes. A galera vai gostar. Agora... Mesmo tendo minha marca favorita aqui, que é a Porsche. Eu vi que aqui tem muito caimã, tá? Tem muito caimã. É... Não me... Não me conquistou, não. Achei... Achei a física um pouco imprevisível. Olha esse carro tanto que é lindo. Não achei... É... Muito orgânico. A movimentação dos carros, tal. Não senti que eu tava andando com Porsche. Na hora que eu tava de Porsche, de BMW. Nossa, esse aqui tá sensacional. Sensacional. Lindo. Aquele ali eu tenho, hein? Esse aqui eu tenho também. Olha esse aqui. Caraca, velho. Tem muito carro bonito aqui. Realmente, esse jogo aqui, ele... A ideia inicial dele era pra ser uma DLC. Mas ele tá muito, muito grande pra ser uma DLC. Tem muitos carros novos aqui, comparado com a versão do DeCru 2. Tem muito caimã, né? Olha aqui o Taigan. O Taigan. Olha os protótipos. Eu não sei se você que vai jogar Forza Motor Sport, vai comprar o Forza Motor Sport, faz os eventos do Horizon. Vai dar tempo pra você curtir tanto o carro. A não ser que, por exemplo, tem muitos jogadores que não se aprofundaram tanto no Forza, né? Tem muitos jogadores casuais aqui. Olha esse aqui, velho. Caraca. Que isso? Meu amigo. Olha esse carro que engraçado. Que legal, cara. Olha isso, que doido. Que é barco. Eu não gosto de barco. Esse aqui é as... Rã. Rã, rã, rã. Red Bull. Andar de carro de fórmula em jogo. Qualquer tipo de jogo. Até no Motor Sport, eu não gosto. Olha que legal. Ah, só tem dois. Esse aqui é top. Parece um R8. Ué? A Ruff, a Ruff, Ruff. Ruff. Nossa. Ah, Salim. 30 versão. Ó. E o pessoal gosta desse carro. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Presta atenção, rapaz. Você não precisa... Valeu, PHzinho. Olha esse aqui. Parece o do Ken Block, só com a versão diferente. Olha esse. Mas tem carro, viu, velho? Tem uns carros diferentes. Ai, ai. Pô, legal. Fico feliz que muita gente gostou do Decru. Muita gente vai comprar. Bacana. Supra. Aqui a Toyota liberou, hein? Decru liberou. Need for Speed. Vê o que você pode fazer pra liberar. TVR, aí, ó. Quem que... Quem tava afim de ver os Sagares. Sagares aqui deve andar bem, né? Porque aqui a diferença é só velocidade. Lá no Fuso, o Sagares é arisco pra caramba. Fusquinha, né? Quem gosta aí de Fusca. Aqui tem Cucomb, né? Ó o Golfão. Aqui tem um GTI. Ah! Já vou... Não, eu vou comprar. Aí, ó. Você tá vendo? Você gostou, mas não paga o valor total, não. Quanto que tá pedindo no jogo? Olha a Cucomb, cara. Cucomb. Tem até Cucomb, mano. Ah, esse aqui me lembrou daquele jogo Dust Rally 5. Paia pra caramba. Aviãozinho. As motinha. Mais avião. Cabou, cabou. Aqui é os que estão recomendando pra mim. Só recomendo a bomba. O único que eu pegaria é esse aqui. Conclusão. Eu não compro, não. Eu não paro, eu não compro, não. Porque eu não vou jogar. Mas, assim, quem gosta, mano, vai jogar lá. Vai gostar. Eu não gostei, cara. Eu tenho o direito de não gostar? Pô, como é que você não gostou desse jogo aí? Mas eu não gostei. Ah, mas você não pode não gostar de The Cru. O que é isso? Como é que você não... Você tem que ser mente aberta? Comprar lá o Aruay. Comprar lá o Aruay. Você tem que ser mente aberta, cara. Não acredito que você não vai comprar The Cru. Ué, eu já andei com o carro, pô. Você quer que eu faça mais o quê? Você quer que eu faça mais o quê? Você quer que eu zere o... Eu vou fazer mais o quê? Eu vou fazer mais o quê? Gente, vai lá. Meu veredito sobre o jogo. Eu prefiro ficar no Forza Motorsport e no Forza Horizon, que atende as minhas exigências. Mas se você está com dinheiro sobrando aí, compra. Porque tem muito carro aqui que não tem no Forza. Pronto, legal. Eu não compro. Ah, mas você não vai comprar? Ué, como é que você não vai pagar 400 reais no jogo? Fanboy de Forza. Ah, vou pagar 400 reais no jogo pra ninguém me chamar.